Existe um ser maior que eu Tão grande que não posso imaginar E eu, tão pequenina, me sinto Como se fosse uma gota d'água em meio ao mar Existe um ser maior que eu Tão grande que não posso imaginar E eu, tão pequenina, me sinto Como se fosse uma gota d'água em meio ao mar É por isso que vou louvá-lo Agradecida por mim criar Aleluias, aleluias Vou lhe dar É por isso que vou louvá-lo Agradecida por mim criar Aleluias, aleluias Vou lhe dar É por isso que vou louvá-lo Agradecida por mim criar Aleluias, aleluias Vou lhe dar É por isso que vou louvá-lo Agradecida por mim criar Aleluias, aleluias Vou lhe dar É por isso que vou louvá-lo É por isso que vou louvá-lo